Olha aí, olha aí quanta gente, quanta gente aqui no Baiano Olha o Japa, o Japa meu amigo, o Japa, olha que maravilha, que maravilha O Japa apareceu na Feira do Baiano Ô Japa, manda um abraço para os teus fãs, o pessoal tudo perguntando por ti Um abraço para todos os meus fãs, para todos os meus amigos, para todos os meus clientes São pessoas maravilhosas O Japa, você não sabe o carinho que você conquistou do pessoal E os preços são como? Tudo maravilhoso Meu amigo Ítalo, olha aí, aqui é o meu amigo Cláudio Vai que é tua, meu querido Hoje está tudo muito alegre, graças a Deus Já comprou algumas coisas aí? É, estou só passando a vista aí por enquanto Isso, os meninos escolhendo coisas aqui Ajeitando o que eu tenho, está quebrado Está ajeitando o que eu tenho, está quebrado, é? Olha o Mendes, olha o meu amigo do Bumba, meu boi Mão de castelo Folclore Que legal Eu não posso abalar o mundo, não é o balanço Ele é demais Chacal é brincadeira, rapaz Chacal é terrível, rapaz Qual o nome dele, Chacal? Chacal Ah, Chacal Chacal, o homem do boi bumbá Isso Agora no boi dele nenhum tem chivo, é tudo morro Hein? Olha que legal, a feira dos amigos, está o Japa, que coisa maravilhosa, preço especial Não, mas eu estou comprando, eu estou esperando um rapaz aí, ele tem um bocado de coisa Você veio comprar? Olha o Japa Você veio comprar, Japa, fazer negócio? Vamos ver Que maravilha Maravilha Eu trouxe umas coisas para você ver, cai para cima, Japa, vai que é tua E ele acende uma trocada E aí, Japa, tu ainda tem a coleção das Olimpíadas, o pessoal pergunta muito Cadê o Japa, ele ainda tem coleção de Olimpíadas Tem, tem três Tu tem três, Japa, mas para a tua coleção Só de moedas eu tenho, duzentas moedas da Olimpíadas Tem duzentas Avulso, aquelas separadinhas, duzentas? Duzentas Pois, Japa, diz teu telefone para a pessoa entrar em contato, diz aí Só aquela, ó, só também, tem também cédula, tem muitas Ah, tu ainda tem, pensei que tu tinha passado tudo para o Carneném Não Não, passou tudo não Não, essa foi que eu comprei Ah, comprou depois, né? Comprei depois Ah, sim, Japa, olha Japa, rapaz, volte para a feira O pessoal, cadê o Japa, cadê o só perguntando Volte para a feira, Japa Vocês passam, olha, é uma terapia E o pessoal sente sua falta Assiste, não te vê aí, sente sua falta Fica perguntando Mas ainda, ainda estou indo para os médicos ainda Sim Logo que termine essa bateria que eu estou fazendo Entendeu? Sim Aí terminando isso aí, eu vou voltar para meu... Volte, volte, que aqui é o seu lugar Diga o seu telefone, caso que alguém se interesse 9-9-4-23-4-6-50 É isso aí, Japão Que maravilha Esse é que é maravilhoso Tranquilo e calmo Aquele sino lá da igreja vai já bater E quando bater você vai ficar azilado Vai botar na cabeça que já é 12 horas E não vendeu nada ainda Eu te pego na veia fraca Que maluco, filha da... Ah, cara, exatamente Você vai me pegar na veia de 1,700 É uma veia boa 1,700 1,700, patrão Em duas moedas Oi, oi Olha, se só um vale quase 2 mil reais É a verdade, não minto Não, não, não Está aí o mundo numismático Para confirmar o que eu estou falando É... Dentre essas que ele está falando É uma 960 réis 1.822 Como é que está, Chacau? Tudo bem? Tá bom, tudo em paz Oi Mediana Jones do Piauí Vai para cima, Mediana Jones 1.62 Oi Estou pedindo 50 prata nela Olha aí, Carlos Neném já fazendo a feira aí Para a minha pesquisa amanhã Botar combustível no meu pequeno helicóptero Está precisando, né? Olha aí Aí não conseguiu Não conseguiu ainda o dinheiro para fazer a pesquisa, é isso? Ainda não Pois é Mas vai conseguir Já vendendo a moeda aqui para o rapaz Olha aí Moeda Imperial 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 1.862 1.862 Aí Várias moedas aqui, ó Vou mostrar para vocês Ô, Abreu, brigadão Já, já, Abreu Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui, pessoal Aqui é do nosso amigo Aqui é do nosso amigo Que ele está aqui com várias moedas Para o pessoal Baiano Baianinha dá teu cartão Eu não sou mentiroso Eu não sou mentiroso Olha aí Várias moedas Várias moedas que ele tem aqui Várias moedas É a feira do Baiano Olha o cara aí, ó Oi, olha aí Olha aí Baiano Baiano Aqui de Antiguidade numismática Esse lugar é aqui no Baiano Ó, chegou nosso amigo vaqueiro aí Com certeza É boiadeira, é boiadeira Olha o chifão aí Aí é boiadeira Uma tarde então, Tristônia Lá do Muge sem parar Abraço, meu querido É Aí, Baiano Compra e vende Compra de tudo De tudo aí Antigo Ele compra também moedas E vende moedas Agora mesmo estou com um aqui Para entregar para o Ney Já como assim Uma moeda de prata Viu? De dois mil réis Que ele vendeu imperial Aí, Baiano Compra e vende De tudo Entre em contato com ele Fale com ele Que ele tem as coisas Para você Baiano Agora vamos voltar aqui As moedas Rapaz, aqui tem moeda Tem moeda aqui Que eu não sei identificar Que moeda é essa A gente está esperando o doutor O delegado E ele ainda não veio Tem moeda de todo jeito aqui Todo jeito As moedas Todo jeito aqui As moedas bonitas Essa aqui é da República Aquela do cruzado Eu acho Do plano colo Ainda Olha aí Todo jeito Tem várias moedas Muitas moedas mesmo Aqui é para fazer negócio Para venda, troca Vai para cima, Japão Vai que é tua, Japão Ainda não Não? Por que? Não, ainda não Eu vou e eu quero moeda De prata Quer moeda de prata? Pois eu tenho aqui no meu bolso Sim, mas depende de preços Preços maravilhosos Opa, quer demonstrar aí? Estou brincando Eu tenho só um aqui Do jeito Ney, já como assim Mas o baiano Pode ter moeda de prata Eu estou lá em casa já Para moeda de prata Se eu soubesse que você via Aí eu tinha Eu tinha Eu tinha trazido para cá Eu tenho muito Sabe que é da minha vez? É Ah, você tem muita pau? Casal pau Você tem casal pau? Por quanto? Tem casal pau Por quanto é que você tem o casal pau? Não preocupe não Depois eu ligo para você Para a gente fazer nada Muito bem Arrocha, Chacal É diversão, Japa É diversão Está aqui, meus amigos São muitas moedas Não dá para mostrar tudo Que a gente vai perder muito do tempo Viu? Beleza Então vou trazer aqui para ele de volta Está aqui, irmão Viu? Obrigado Está aí Você vai deixar o liso lá no detectorismo? Eu vou deixar lá? É Eu sou vagabundo Acabar com essa molequeira, rapaz Que cachorra de raça é esse? Ei, baiano Trolou Acertador de rádio descarado É o barbeto mesmo, malacombrado Ficando com essa cara de mico leão dourado É o bigode É o mico leão dourado, aquela pessoa É, baiano Tu tem um atestado? Tenho Tenho de masculinidade, eu tenho E de doido? Não, de doido ainda pode aparecer ainda É verdade Mas não tem esse atestado Eu não tenho ainda não É mentira Quando a pessoa é habitual Mendo, quando ele tem cuidado Olha, toda vez que a pessoa A gente vai assim Encontrando pessoas do tipo alto A gente vai ficando mais esperto Claro Claro Especto mesmo Quer dizer que eu estou fazendo O pessoal ficar mais esperto É isso? Você está trazendo cultura Para a turma Porque você é muito aculturado E etc Então você só vem agregar valores aqui Não, não sou curto Não é o que a história é culturado, rapaz? Olha a expressão Você é Você é um homem da cultura Você é um homem da cultura É Isso aqui é um homem da cultura, viu? Muito Você deverá fazer uma viagem Para trazer novidade, etc E etc E etc E etc